Quem nunca viveu um céu de bronze Orou, mas Deus não deu sinal Eu já perdi muitas noites de sono Chorando, molhando o lençol Já chorei madrugadas inteiras Já passei por desertos intensos Já olhei no espelho e vi Meus sonhos envelhecendo Já sorri com alma chorando E depois me escondi em um canto Perguntei para Deus até quando Até quando Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade do que estou fazendo Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegre, não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço Já chorei madrugadas inteiras Já passei por desertos intensos Já olhei no espelho e vi Meus sonhos envelhecendo Já sorri com alma chorando E depois me escondi em um canto Perguntei para Deus Até quando Até quando Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade do que estou fazendo Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegre, não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço tudo Do nada, filho, eu faço tudo Ainda que seu pai venha lhe abandonar E sua mãe lhe esquecer Eu sou teu Deus e não vou lhe desamparar Eu estou cuidando de você O meu controle, filho, é o mais perfeito Suas lágrimas não são em vão A última palavra eu quem determino Pode descansar o seu coração Filho, eu até te entendo Pode doer o meu silêncio O fato de você não estar vendo Não muda a realidade do que estou fazendo Na madrugada eu te escuto E se a videira não deu fruto Se alegre, não desista nem por um segundo Do nada, filho, eu faço tudo Não desista nem por um segundo